Nós vamos trazer aqui informações que nos preocupam, que são os acidentes em rodovias federais. Rodovias federais que registram muitos acidentes. Nos últimos dias agora, essa semana, 10 mortes. É muito caso de morte, claro que em um dos acidentes foram 5 mortes. E isso evidentemente que acende um alerta em nós e claro nas autoridades. Eu vou falar com Indira Gomes, ela está ao vivo e traz mais informações para nós no Jornal do Piauí. Indira, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Joelson, boa tarde a todos. Olha, realmente os números são assustadores. Entre terça e quarta-feira, ontem e anteontem, foram 3 acidentes graves nas rodovias federais com 10 mortes. Na terça-feira pela manhã, a gente começou com um grande susto, uma grande tragédia com a morte do médico Tovar Luiz na BR-343, aqui na saída de Teresina, zona urbana ainda da capital. Na terça-feira à tarde, na BR-020, um caminhão que carregava pedras tombou na descida da serra, no município de Coronel José Dias. Cinco pessoas morreram, entre eles dois irmãos. E na quarta-feira à noite, na BR-407, no município de Patos do Piauí, um acidente provocou a morte de cinco pessoas. E foi realmente bem assustador. Na verdade, quatro pessoas, desculpe, foram cinco no acidente de Coronel José Dias e quatro no município de Patos. Agora, a Polícia Rodoviária Federal só conta nove mortes, porque uma das vítimas, o acidente de Patos, não morreu no local. Chegou a ser atendido e morreu a caminho do hospital. Mas são dez mortes em acidentes ocorridos nas rodovias federais. E a gente conversa, a partir de agora, com o Alexandro Lima, que é da Polícia Rodoviária Federal e Relações Públicas. E ele vai tentar explicar para a gente se há alguma similaridade entre esses acidentes, que foram de natureza diferentes, né, Alexandro? Há alguma semelhança entre esses casos? Boa tarde. Boa tarde. A semelhança é em alguns aspectos com relação à desobediência das normas de trânsito. No primeiro caso, na terça-feira, pela manhã, nós temos algumas situações, algumas características de um acidente e característico de velocidade incompatível para o local. No segundo acidente, na BR-020, nós temos situações de transporte de passageiro em compartimento de carga, o que é proibido por lei. E, nesse último caso, no acidente de ontem, na BR-407, possivelmente uma falta de atenção ou também um estacionamento proibido em cima da rodovia de um veículo de carga, possivelmente pode ter causado esse acidente tipo colisão traseira. Há a possibilidade, então, de que houvesse um segundo carro envolvido nesse acidente na BR-407? Sim, o veículo realmente não foi identificado, porém participou dessa ocorrência. Os nossos policiais estiveram no local, estão fazendo os devidos levantamentos da ocorrência para tentar identificar o veículo que se envolveu também neste acidente da BR-407. Vale lembrar que todas as vítimas, principalmente as vítimas graves, foram socorridas pelo SAMU para o Hospital Regional de Picos, sendo que uma delas ainda veio falecer no Hospital Regional. Há algum comprometimento com relação à qualidade das vias? Não. Nesses três casos, não. As vias são regulares, não tem nenhum tipo de participação, digamos assim, como causa desses três acidentes, dessas três ocorrências. Vale salientar mesmo apenas características comuns, que trata-se da questão da desobediência às normas de trânsito. Tem alguma dúvida com relação a problemas mecânicos nesses veículos envolvidos? Ou, a princípio, o que se apura é que realmente tenha havido uma negligência da parte dos condutores? No caso do veículo envolvido do caminhão caçamba na BR-020, este veículo há uma suspeita de defeito mecânico pelo fato de eles terem saído da rodovia. Porém, os nossos policiais ainda estão fazendo esses devidos levantamentos para comprovar realmente essa característica como causa presumível desse acidente. Vale salientar que entre 2018 e 2019, no mesmo período, nós tivemos números similares, com uma diferença, a diferença desses números dessa semana. Ou seja, a diferença do número de mortos de 2019 e 2018, comparando esse mesmo período, são justamente de 10 mortos. É porque a gente está se referindo também a esse final de semana que pegou o feriado 7 de setembro, né? Que no ano passado, ocorreu numa sexta-feira, portanto, motivando mais as pessoas a viajar. Nesse ano, como ele ocorreu no sábado, a gente não deve ter tido um fluxo tão intenso, embora tenha tido ocorrência desses acidentes. É esse paralelo que se estabelece? Sim, perfeitamente. A diferença, justamente, está nessa semana. Durante essa semana, com essas três ocorrências, são as diferenças. Qual é a recomendação que fica, então, aos condutores? Principalmente, antes de ingressar, algumas ações por parte dos proprietários de condutores devem ser atendidas, que é verificar as situações dos veículos antes de ingressar na rodovia federal, fazendo a manutenção corretiva, preventiva, verificar o sistema de suspensão, sistema de freios, principalmente, e também a condição física desses condutores. e sempre cumprir as normas de trânsito para evitar acidentes como este que nós presenciamos. Muito obrigada, então, ao Alexandre Lima, que é Relações Públicas, a Polícia Rodoviária Federal. E a gente espera não ter que noticiar essas tragédias que nos assustam a cada acidente grave, né, Joelson? A gente volta com você no estúdio.